Fala galera, cachei os gameplays na área, que tá falando com você é Ronaldão E hoje galerinha, vamos trazer os melhores decks do metagame né A gente faz sempre essa atualização quando o metagame muda, quando tem algum patch de balanceamento Quando o metagame também se estabiliza, então é muito bom pra você dar uma olhada em umas listas né A gente pega como base o Marvel Snap Zone, mas algumas listas nossas mesmas, avaliando algumas pessoas que pegaram o infinito A gente dá uma lapidada também nessas listas né, porque algumas listas do Marvel Snap Zone são um pouco trolls Então a gente acaba fazendo esse conteúdo mais completo, dando uma avaliada né, dando também nossa opinião Dessa tier list do Marvel Snap Zone e fazendo também um pouquinho de alterações de acordo com o que a gente tem sentido Jogando a ranqueada, sentido jogando de outras pessoas pegando o infinito Pra quem não sabe eu pego infinito sempre em duas contas né, porque eu tenho uma conta, minha conta principal, minha conta secundária Pra fazer vídeos aqui pro YouTube, então eu acabei tendo duas contas e a gente acabou pegando infinito em duas contas Essa season novamente, uma de Shuri Red School e a outra de Baero na outra conta Então a gente vai trazer pra vocês aqui os melhores decks do metagame, conversar sobre esse metagame, conversar sobre as listas Pra vocês conseguirem ter um pouquinho mais de noção do que que tá rodando, como é que tá o metagame, como é que tá essa batalha árdua contra o Thanos né galera Então, uma coisa mais interessante que vocês tem que entender é que atualmente dentro do metagame do Marvel Snap Há uma polarização entre duas forças né, que é o deck de Thanos e o deck de Shuri Red School São dois decks que acabam tendo uma relevância muito grande dentro do metagame no caso Principalmente o Thanos, ele tá sendo muito utilizado na ranqueada, tá todo mundo utilizando É um deck muito forte, muito consistente, é o melhor deck do meta, já estamos vendo a lista aí O deck tem uma mecânica muito interessante, ele tem uma sinergia muito grande com o Lockjaw, com o King Jet Essas pedras tão ganhando um valor absurdo E o deck tá fugindo um pouco do controle Há quem diga que há a possibilidade do Thanos e o deck de Red School Shuri serem nerfados no dia 6 Ou na semana subsequente do dia 6, onde vem o reset da Season, o passe do Nirod Então, essa possibilidade é uma possibilidade grande, é uma possibilidade bem real sobre isso acontecer E a gente tá aqui pra poder também discutir sobre as listas e discutir sobre isso Então, o Thanos atualmente é o melhor deck do metagame disparado, ele é muito mais forte que o deck de Shuri Red School O Shuri Red School é um deck que ainda tenta se opor como um deck a se jogar de igual pra igual contra o deck de Thanos Mas o Thanos tem maneiras de ganhar diferentes, é o deck mais versátil pra enfrentar o metagame Tem toda essa energia do Lockjaw com as pedras do Thanos, puxando o seu Thanos, o seu Magneto, a Shihook, a sua América Chaves Tem também o Lich, que é uma carta interessante pra essa matchup contra Shuri Red School Que o Lich acaba silenciando o Taskmaster, que é uma condição de vitória muito forte pro sexto turno do deck de Shuri Red School Então, é o melhor deck do meta, como eu disse, há essa polarização de Thanos de um lado, Shuri de outro Jogando dentro do metagame, esses dois são os melhores decks do Tier 1, no caso a gente pode ver o deck de Shuri Eu peguei infinito com esse deck, eu só tirei a Polaris que eu gostei mais do Thor no deck Pra quem não sabe a utilização da Polaris num deck de Red School com o Shuri É pra ter um rate melhor contra decks de Galácticos O Cosmos já ajuda, mas a Polaris também ajuda Porque você consegue reposicionar alguma cartinha do cara pra... E se você tiver a iniciativa, você dá aquela Polaris na lane onde o Karaba queria jogar o Galácticos Puxa uma carta do cara e aí o Galáctico dele não funciona mais Então, é uma lista bem sólida Eu peguei infinito com ela em 12 dias, no caso Eu tava travado no 95, que eu peguei de Dino E aí eu não tava conseguindo subir mais E aí eu consegui pegar a Shuri na loja de fichas, né? A ajuda do nosso querido amigo da oferta também A gente acabou pegando e aí foi mais simples, foi mais fácil de ruxar Ele é um deck que tá bem acima da média contra os outros decks Contra o deck de Thanos ele ainda tem bastante dificuldade Mas no geral, ele é um deck bem consistente, bem simples de... Ele tem uma forma de pilotar bem simples também É um deck mais simples de jogar do que o deck de Thanos Então, há no metagame essa polarização de Thanos contra Shuri E são os dois decks mais fortes do metagame atualmente, galera O tier 2 do meta tem dado uma mudada Tem dado umas diferenciações, no caso O Sera control com o Darkhawk apareceu Desempenhando bem nessas últimas ranqueadas, no caso Vi uma galera pegando a infinito, né? No Twitter do Marvel's Napisode com essa lista, né? É uma lista que se aproveita do Darkhawk Mas traz outras mecânicas pra dar valor pro Zabu também Tem a Sera pra conseguir fazer esse turno 6 forte Com os drop 4 custando 2 manas e tal É um deck interessante, consistente Porque ainda tem o Darkhawk e o Zabu na conta, né? Que quer testar uma lista Essa lista aqui, ela tá bem interessante Temos outra lista de Thanos O Thanos... esse Thanos é um pouco mais fraco Porque ele não tem Elite, ele não tem essas mecânicas Eu acho que esse deck aqui, ele é o deck de Thanos Com... esse deck de Thanos constante Ele é mais fraco do que o outro Porque ele não tira tanto o valor do Lockjaw Que é uma mecânica muito forte daquele outro deck Não tem o Elite também Então é um deck interessante também É um tier 2 se você estiver enjoado de jogar de Thanos com o Lockjaw Que é o Big Thanos que a gente chama Esse deck aqui também é interessante É um tier 2, dá pra pegar infinito também Pela força do deck, das pedras com o Queen Jet Mas é um deck mais palpável de ser batido Eu bati desse deck algumas vezes na ranqueada Porque como eu falei O outro deck com a gameplay do Thanos Do Lockjaw fica impossível Esse aqui não Esse deck é mais justo, mais palpável de ganhar E é um deck que se você quiser fazer de Thanos Ele é mais passivo de ser derrotado Beleza galera? Lembrando galera que os decks de tier 2 Na minha opinião São decks que conseguem também pegar infinito Eu vi na comunidade bastante polêmica De ai, eu não tenho Thanos Eu não consigo pegar infinito Eu não tenho Shuri Eu não tenho Red Skull Eu não consigo pegar infinito Cara, dá pra pegar com o deck de tier 2 Ou infinito Ou galáctico Que é a principal média A principal foco nosso é pegar galáctico Pra pegar o 15 de gold Mas dá sim Você só vai ter mais trabalho Mais dor de cabeça Mais exaustão Mais foco Mais gameplay também Mas saber recuar legal Saber sniper legal Que você tem mais chance de ganhar Então Esse deck aqui foi o deck que o Yugito pegou Acho que tá um pouco diferente E o Yugito é um streamer amigo nosso Ele pegou também de infinito de Lockjaw Revelar Que é esse daqui no caso Ganhando o valor do Thor Ganhando o valor da Jenny Foster Puxando a Wasp Puxando o martelo do Thor Então o deck bem consistente É o deck que a gente chama de Cassino O famoso Cassino Por quê? Porque mano Se o Lockjaw não trollar você E o Lockjaw traz a Magnete Infinalta Trazer as cartas boas Raramente você perde o game Sendo bem honesto Então Ele é um deck que depende muito Da play do Lockjaw E se você puxar a play do Lockjaw E foi bem sucedido no RNG Raramente algum deck te para Só o deck de Thanos Pra te parar no caso Então É um deck bem forte Bem consistente E aí agora vem o deck Que eu peguei infinito na segunda conta Tava me sentindo motivado É até uma história engraçada Pra vocês também se motivarem Byron é o deck que eu mais Quando eu comecei a jogar Marvel Snap É o deck que eu mais me Admirei Pra querer montar ele Pra jogar Porque é o deck que eu mais via Na época Ele não era meta Mas era um deck interessante Pra jogar Então eu falei Pô, eu quero montar esse deck Eu gostava muito dele E aí quando caiu a She-Hulk Eu falei Pô, vou fazer esse deck E ele tava parado Na minha conta secundária Eu tava no 89 No ranking Fui fazer em live Porque eu já tinha pegado Infinito na conta principal E em dois dias Nós pegamos Infinito Com esse deck de Byron A diferença que eu tô usando É o meu Dr. Doom Ao invés da América Chaves Porque a Dr. Doom Ele tá bem posicionado No metagame Porque ele acaba trolando um pouco Essas plays de Aeron No último turno Querendo reposicionar Essas cartas E o Dr. Doom É aquela carta Que ela vai botar Aquela peça em outras localidades Então eu gostei bastante Dessa experiência Então a gente é prova viva De que dá pra pegar Infinito Com o deck do Tier 2 Basta você se dedicar Bastante Entender as matchups Eu corri bastante Digitando com esse deck Que é uma matchup ruim Por causa do Lich No turno 5 Mas o deck Performou muito bem Contra o resto Dos outros decks Do metagame A play da Wave Com a She-Hulk A Death O Aero O Doom Era muito forte Então é um deck Muito gostosinho de jogar Me diverti demais Acho que eu nunca me diverti Tanto na live Pegando Infinito Com o deck De Baero Galera Então o próximo da lista Também vi lá no Marvel Snap Zone Um view do meu chat Também me mandou Essa lista pra mim É um deck de control Electro Ramp Pra trazer valor Pro Sandman E tal Você dá Electro Depois de você Dar Sandman Então tipo O drawback do Electro O oponente também vai ter Aí você tem aquelas Plays fortes Como Dr. Doom Depois Odino Dr. Doom Você tem a Aero Ali Você tem a Capitã Marvel Pra tentar ganhar o game De alguma maneira Tem esse early game Com o Ibonimal O Ibonimal Tá aqui porque você Raramente usa As três localidades Tá ligado Mesmo que uma localidade Se feche com o Ibonimal Você tem o Dr. Doom Pra botar mais poder Lá no futuro Então É um deck bem consistente Também Acho bem interessante A construção do deck Foi o único deck com Sandman Com o buff do Sandman Que eu vi pegar infinito Então É o deck do Tier 2 também Que tá valendo muito a pena Vocês darem aquela testada Beleza? Próximo deck O deck de Dino Esse é o deck do Naugidan É um pro player do É um pro player do Redstone Que eu acompanho Há bastante tempo No caso E eu tava vendo Com essa lista Ele com essa lista Bem modesta Ele não roda Shang-Chi Mesmo nesse meta de Shuri E Redschool E ele pegou infinito Com esse deck Muita gente pode falar Nossa o Lodão forçado A lista é simples assim mesmo O cara pegou Vai lá ver na live dele Lá e tá tudo Já tá no infinito Lá testando o deck Se divertindo pra caramba Mas ele conseguiu Ele se sentiu bem Com esse deck Dessa maneira Isso que eu falei galera Eu perguntei até no chat dele Pô por que não Shang-Chi Ele falou Não eu gostei do jeito que tá E eu vou até o final E ele foi e pegou infinito Tá ligado? Então As vezes você pode até Você pode até não usar Uma carta muito usual No metagame Claro que não sem aero Mas tipo Ele não usava Shang-Chi e pegou infinito Então tem essa mobilidade Dá pra jogar Dá pra você se dedicar Bastante Não quer dizer que Claro Obviamente O Tier 1 Ele vai espancar todo mundo Mas obviamente Nesse game Se você souber Recuar contra esses decks Tier 1 E tentar ir pra cima Dos decks que dá pra você Bater Dá pra você ganhar Sim senhor Galera Então Dino Padrãozão Eu chamo de Dino Padrão né O Dino do Do Nalgdan Pegou infinito também Então mais uma opção Com cartas somente da pool 3 Que você pode pegar Infinito né Zabu Darkhawk Padrão também Com Dino Sobreviver um pouco Ao metagame Vai cair do Tier 1 Pro Tier 2 Eu sabia que esse deck Quer cair Porque ele não é muito Consistente Contra a deck de Thanos Ele não é muito Consistente contra a deck De Shuri Red School Mas é uma opção Viável pra quem Ainda tem Darkhawk Ainda tem o Zabu Ainda quer jogar Às vezes o cara Se sente legal ainda Com jogar com esse deck né Se sente animado Pra jogar com o deck Eu mesmo quero o Darkhawk Pra tentar montar ele Gostaria de tentar Pegar infinito com ele também Porque eu acho que A mecânica dele é da hora A gente calça bem divertido No deck Por causa do Zabu E do Queen Jet Então vale a pena Vocês testarem É outro deck Que pega infinito também Vi bastante lista No Reddit com esse deck De infinito Então vale a pena Dar uma testada galera Então o último deck Aquele deck O nojentinho né Galera da galera Aquele deck lá O famoso deck Antijogo né galera Galácticos É um deck Que tem dificuldade De pegar infinito Mas dá pra pegar Vi duas listas assim Lá no Vi duas listas assim Lá no site Do Marvel's Episódio E no Twitter A galera pegando infinito Com ele É um deck Arroz com feijão né galera Electro E Wave Pra dar Galáctico Depois você quer vir de Knu Tem algumas plays né Você pode dar Electro Dar Dr.Optus Numa localidade Pra puxar toda a mão do cara Tirar recursos Da mão dele Depois vir de Galáctico Destruir todas essas cartas Pra dar valor do Knu A Def Então É um deck bem arrozinho Com feijão nesse sentido Um deck bem forte Bem consistente Então Vale a pena Vocês investirem Tempo A investir Gameplay Investir paciência Investir dedicação Que você consegue pegar Seu Galáctico Ou até o Infinito Se for o seu desejo Mas não se cobre muito Se você não estiver no Galáctico Nem no Infinito atualmente Importante também É se divertir no game E é um dos motivos Que eu volto de novo Pro Baero Cara Nunca me senti tão feliz Eu peguei Infinito Na minha primeira conta Com o Shuri Red School Mas nada muda a felicidade Que eu peguei na minha segunda conta Com esse deck Por vários motivos Primeiro Pela parte afetiva De o cara Eu admiro muito O combo da Wave Com a Shuri Com a Def Gostava muito do deck E não só gostava do deck Velho Pegar Infinito com ele Foi tipo um bagulho Que como provação Pra mim mesmo Que eu não imaginava Que eu conseguiria Que eu não achava Que o deck Estava me posicionando No metagame Mas eu tive a cabeça no lugar Comecei a lapidar Minha gameplay do deck Comecei a sentir confiança No deck Enquanto eu dava Snap Quando eu devia recuar Quando o meu plano de jogo Tinha encaixado Quando não tinha encaixado Então tudo isso Só vai galera Quando você estuda o game Quando você joga direitinho Joga com calma E vai pra cima dos caras Beleza? Então tá aí galera Meus melhores decks Né? Desse dia Desse fevereiro Lembrando que isso aqui Vai mudar Possivelmente dia 6 de março Vai ter um Nimrod Vindo aí Pode ter um patch de balanceamento E tudo pode acontecer Pode ser que nosso menino Thanos Pode ser que nosso menino Nossa menina Shuri Leva aquela famosa Biguladinha Aquela famosa Sarrada E aí Nerf vindo Não sabemos ainda Mas Nerf vindo Metagame muda E tudo pode mudar Então espero que vocês tenham gostado Deixem no comentário Qual que são os métodos de pegar rank Com que deck vocês estão rushando E como que vocês estão assistindo no metagame Sim Eu acho que É deck de Shuri Red Skull Eu acho que deck de Thanos Precisa ser nerfados Acredito que eles estão muito fortes Eu preciso que vocês Dentro do metagame Pra tentar fazer com que Assistir dois Consiga tentar pegar um rank melhor Sem se esforçar tanto Sem se matar tanto Essa palavra certa Então Obrigadão Espero que vocês gostem do conteúdo Deixa aquele follow galera Aquele like aqui Tudo aquele negócio padrão E quiser mais conteúdo de gameplay também De conteúdo didático Acompanhe lá na minha live Que a gente está junto sempre Então é isso galera Valeu É nóis Fui É nóis É nóis É nóis É nóis A CIDADE NO BRASIL